Está na chuva E cai sobre a terra O verde que cobriu a serra O bem divino beija-flor Está na mente dos homens de bem Está na luz que vem do além Está nos olhos da criança Está no sol que brilha Está na luz do dia Na força do ciclone, a madrugada fria Está na minha fé, na minha companhia Está no frio do império, calor do verão No abraço do amigo, no aperto de mão Na semente que brota no calor do chão Quem é Ele, o dono de todos os mares Dos rios, erras, matas e vales Filho de nosso Senhor Nosso Senhor Quem é Ele, a força maior do universo A prova que rima meus versos Jesus Cristo salvador Jesus Cristo salvador Filho de nosso Senhor Está na mente dos homens de bem Está na luz que vem do além Está nos olhos da criança Está no sol que brilha Está na luz do dia Na força do ciclone, a madrugada fria Está na minha fé, na minha companhia Está no frio do império, calor do verão No abraço do amigo, no aperto de mão Na semente que brota no calor do chão Quem é Ele, o dono de todos os mares Dos rios, erras, matas e vales Filho de nosso Senhor Nosso Senhor Quem é Ele, a força maior do universo A prova que rima meus versos Jesus Cristo salvador Jesus Cristo salvador Filho de nosso Senhor Quem é Ele, o dono de todos os mares Dos rios, serras, matas e vales Filho de nosso Senhor Nosso Senhor Quem é Ele, o dono de todos os mares Dos rios, erras, matas e vales Filho de nosso Senhor Nosso Senhor Quem é Ele, a força maior do universo A prova que rima meus versos Jesus Cristo salvador Jesus Cristo salvador Filho de nosso Senhor Nosso Senhor Filho de nosso Senhor Nosso Senhor Filho de 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 nosso Senhor